Olá e sejam bem-vindos a mais um T-Responde! Êêêê! Eles são felizes, eles são alegres, acabando de vencer por 3 a 0 no último final de semana. Estamos na Final Upper mais uma vez. E hoje eu tô de férias, não vou fazer nenhuma pergunta. Hoje a pergunta é com vocês. Então, kaká, ficha vida. Então, isso é para o Wiser, certo? Dê atenção, Wiser. Sabe, rapaziada, tudo bom com vocês, mano? Minha pergunta, ela vai para o Wiser, top laner e tal. Wiser, se você pudesse escolher um match-up da top lane para jogar pelo resto da sua vida, qual seria? Justifica a sua resposta, fala aí se você também gostaria de ser mais um lado ou outro da match-up. Enfim, qual que é, meu querido? Você quer me escolher um match-up para jogar para sempre? Sim. Mas é difícil escolher um match-up. É divertido porque eu tenho muitos match-ups e, sabe? Eu tento saber como esse match-up vai. Se você pudesse escolher um match-up, eu quero escolher um match-up. Eu quero escolher um match-up. Eu quero escolher um match-up. Sim, é legal. Eu tenho um match-up, um match-up. A minha pergunta vai para o time todo. E eu queria saber se essa série com o TNTZ a gente usou para testar alguns piques e algumas estratégias novas, já que mesmo se a gente perdesse a gente teria outra chance. Eu também queria saber se o fato da gente ter outra chance deixou o time mais leve para jogar. É isso. E boa sorte para a gente nos playoffs. Pô, Gustavo. Gustavo junto, meu parceiro. Acho que é difícil pensar nisso, né, mano? A gente nunca quer perder. Tipo... Mesmo quando você tem a sua segunda chance assim, você não quer ir para ela, então... E dentro de jogo, você pensa em fazer uma play mais arriscada, algo assim? Porque tipo... Ah, nunca, né? Não tem como pensar nisso, hein? Impossível pensar nisso. Se você está pensando nisso, acho que você está pensando... Você já está fora do jogo, assim. Às vezes pique pode ser, tipo, testar alguma coisa. Não testar, né? Porque ninguém vai pegar alguma coisa que a gente nunca pegou no treino lá do nada. Na real, tipo, era um pique que a gente tinha treinado um pouco, bem pouco, mas... A gente não estava, tipo... Diria que é o meu melhor pique, mas a gente sabia que a gente já estava um zero assim, então a gente podia jogar com algo que seria bom para o draft, assim, e acho que deu super certo. Salve, salve, minha família. Tudo bem com todos vocês? Minha pergunta pode ser respondida por qualquer um, tá? É... Com essa primeira semana de playoff, a gente viu que tanto vocês, Penn, quanto a Loud, são as duas equipes mais fortes do campeonato. É... Não só pelo resultado, mas também pela forma que venceram, né? Vocês deram um 3x0 e a Loud deu um 3x1 de forma bem convincente ambas as equipes. Dito isso, vai se desenhando para uma final novamente de Penn vs Loud. Como vocês estão? Isso gatilha? Vocês estão se preparando mais? Tem alguma coisa a mais? Enfim, deixo aí por vocês responderem. Beijo. Ah, muito bem, cara. Que ótimo. What's up, friends? What's up, Minerva? E aí, Minervinha? Tudo bem? Muito obrigado pela sua pergunta. Estamos todos muito felizes pela sua participação mais do que especial. Muito obrigado. Uhul. Dito isso, pessoal do react do Minerva, aí já sabem, né? Um outro notinho. Bom, pra ser bem sincero, né? A gente não tá pensando tanto na final, final lá na frente. Então, nessa semana, a gente tá muito focado contra a Loud especificamente, porque é o nosso adversário da Up. A gente acha, assim, provavelmente com a gente indo pra final, eles sejam o nosso possível adversário. Mas o nosso falga agora é único e exclusivamente neles pra essa semana agora. Então a gente não tá pensando em esconder coisa pra depois ou coisa assim. Cada semana é uma semana diferente. E, obviamente, tem aquele clima de revanche, né? Não tem como falar que não, a gente fala com isso, a gente brinca com isso, a gente se motiva com isso aqui dentro. Mas não tem nada de outro mundo ou algo assim, ou a gente enxerga eles como algo especial, algo do tipo assim. Falou tudo, John. Salve, galera! Aqui é o Triki. Bom, a minha pergunta, ela vai ir pro time todo, né? Eu gostaria de saber se, na visão de vocês, a gente conseguiu chegar nos playoffs com o mesmo nível que a gente conseguiu atingir na fase de pontos. Ou se chegou um pouco acima, se chegou um pouco abaixo. Gostaria de saber isso na visão de vocês. Bom, no mais é isso. Gostaria de desejar uma boa sorte na nossa final upper, que a gente já possa ser confirmado na final definitiva sim. Tanto emoção nessa vez. É isso. Gol, bem! Boa, Triki! Ótimo, parceiro! Cara é zica. O cara dá... Bravo, bravo, bravo. Então, meu mano, Triki, eu sinto que a gente tá, na verdade, num nível mais alto do que a gente tava antes. Sinto que a gente tá evoluindo cada vez mais. O estilo, o macro, etc., eu acho que tá parecido, mas a gente tá adicionando alguns detalhes importantes pro jogo ficar mais... Refinado? Mais refinado. Então, eu sinto que esses detalhezinhos são muito importantes pra gente ganhar, tipo, uma série ou pra ganhar de time muito bom. Tipo, a gente vai enfrentar a Laudio agora e eles são um time forte. Então, se a gente não tiver esses detalhes, o jogo fica muito travadão. Então, depender só de macro, só de, tipo, regra pra ganhar, a gente sente que não é algo muito bom. Tanto que foi o que a gente acha que foi a nossa maior mudança desse split pro split passado. Ô, Dinho, não tô me segurando. Posso fazer uma pergunta? Hum, claro. Você acha que, explica o pessoal de casa, de uma semana pra outra, dá pra um time melhorar o suficiente ou piorar consideravelmente? Pra piorar pelo jeito, tá? Eu tô vendo vocês jogando, tá assistindo. Cada dia. Cara, eu acho que sim, na verdade, pros dois lados, mano. Eu vejo, já vi times melhorando, assim, não muito, né? Muito é demais. Mas, assim, não mudar totalmente o estilo, mudar totalmente a postura. Mas eu acho que dá pra melhorar, sim, principalmente quando você é um time que já teve uma bagagem boa e vem jogando pior ultimamente. Às vezes eles podem recuperar com algum estalo, alguma chavinha que eles virarem já pode ser o suficiente pra eles recuperarem o nível. Então, acho que sim, acho que todos esses do playoff, tipo, a própria Red, eu sinto que de uma semana pra outra melhorou bastante. Eu vi eles com um jogo muito melhor nesse fim de semana. Acho que nesses times do playoff, todos podem melhorar, sim, podem mudar de uma semana pra outra. Tem a Kate? Menos a Kate. Passando aqui no Pay Responde, porque vocês estão aí prestes a jogar a final da chave superior. Quem vencer tá classificado pra nossa grande final. É de novo contra a Laude e eu preciso perguntar se rola uma pressão por ser contra os caras mais uma vez. Uma galera que já conhece vocês muito bem, que já jogou contra vocês algumas vezes. Como é que tá aí a expectativa de vocês pra esse confronto? Um beijo. Beijo vocês no final de semana, gente. Uma aba foguete. 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 Manda bala pra data. Pô, acho que querendo ou não, vai ter uma pressão sim, por jogar contra a Laude. Tanto por conta dos últimos resultados, mas acho que é principalmente porque eles são o nosso maior concorrente atualmente. Se não eles não estariam na chave contra a gente na final. A gente pode usar isso pelo lado positivo, tentar ter uma semana melhor de treino, um pouco mais esterrático, conseguir melhorar um pouco mais, que a gente já tá melhorando e chegar no time mais forte nos playoffs nesse jogo contra eles. Então acho que, como eu falei, não tem como falar que não vai ter uma pressão, que vai ser uma coisa diferente, porque a atmosfera é diferente, jogar contra eles é diferente, tem a torcida que vai ser um caldeirão lá no stage. Então vai ser divertido. Tá um a um contra a Laude, né, você? Tô. Vai desempatar, né? Tô. Tô positivo. Tô. Fala aí, meus baby queridos. Espero que vocês sejam bem. A minha dúvida é como superar esse split que tá surreal. Um tremendo absurdo de tambom. E se vocês, assim como nós, estão ansiosos para o confronto que está por vir. É isso. Um beijo para vocês, especialmente para o meu crush supremo Wiser. Fala aí. Fala aí. Com certeza nós estamos ansiosos para jogar. Acho que tem muito o que a gente mostrar ainda. A gente não mostrou tudo o que tinha. Então eu tô muito ansioso para a gente fazer jogos bons no stage e mostrar o que a gente sabe de verdade. Vocês estão ansiosos para jogar este weekend? Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Foi um problema muito grande para vocês um dia, né? Acho que vocês estão conscientes disso. Conseguiram melhorar bastante nesse segundo split. Toda essa questão de early game e tudo mais. E nesse final de semana de CBLOL eu senti que nenhum time chegou tão opressor assim nesse começo do jogo. Então, saber de vocês se agora contra a Laude esse early game já é uma página virada. Se tem algum outro ponto que vocês estão de olho fora esse early game que já foi um grande problema um dia. E a segunda pergunta, se não for abusar demais, é dentro ali de Cade, Red e NTZ que já estão na chave inferior, quem é o melhor time dos três? Essa segunda pergunta pode ser para um geralzão aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto. Salve, Takas. Salve, Takas. Cara, a gente enxerga o early game da Laude como acho que o ponto mais forte deles. Pelo menos eu enxergo assim. Eu sinto que eles precisam muito dessa vantagem no começo para poder rodar o jogo. Porque senão eu sinto que a gente é um time bem melhor no mid late game. Então, quando a gente joga no melhor early game eu acho que a chance de a gente vencer eles é muito melhor assim. Eu acho que se o Croc não tiver aquela pressão no começo assim para invadir, para fazer alguma coisa, eu sinto que eles caem bastante. Ele está perguntando a todos quem nós pensamos que é melhor entre Red e NTZ e Kid. A lógica é a Red, né mano? Magia e NTZ. E a Cade? A Cade é bruxaria já. Vou falar os pontos. Para mim a Red é melhor individualmente, a NTZ é melhor coletivamente e a Cade para mim é o mais fraco dos três. Essa é mais ou menos a linha. Só que o que acontece? Para mim o ponto da Red é que eles são melhores coletivamente do que a NTZ é melhor individualmente. Eu quero dizer que o ponto fraco da Red ainda é mais forte do que o ponto fraco da NTZ. Então eu sinto que a Red eu achei melhor do que a NTZ é isso. Bora. Entendi nisso. Eu acho que a Red é o time mais forte dos três. Sim, 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 sim. Num geralzão. E a Red mostrou um bom jogo contra a Lounge. Eu senti que todos os jogos eles tinham condição de ganhar, eu acho. O que é o melhor? A NTZ, a Red ou a Cade? Nós. A boa resposta. E você? Eu não sei. Se as pessoas com a Red, eles podem ser melhor do que a Red? Sim. Ok, ok. Ok, ok. Salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Xote. E bom, minha pergunta vai primeiramente para o ProDelta e depois eu quero estender para o time inteiro. ProDelta, levando em consideração que você não esteve nas últimas duas finais, né? Foi Pain contra Laude. E que possivelmente teremos novamente um final de Pain e Laude. Como é que está o seu mental de entrar aí nesse confronto que tem história, né? E as últimas vezes não foi tão favorável para a gente. Como é que você entra nesse confronto? Como é que está o seu mental? E estendendo para o time inteiro também. Que já jogaram as finais contra a Laude, né? O Bivó jogou a menos uma. Mas o Ays e o Carioca e o Dinqueiro estiveram nas duas. Então como é que está o mental de vocês? Como time e individualmente. E é isso, gente. Boa sorte na final upper. Que a gente consiga vencer aí, ir para a final e trazer essa taça para a gente. Para a gente comemorar o título de tetracampeão. Tamo junto e golpen! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Mais um bravo! Então, respondendo sobre o time aumentar, acho que é um pouco mais sobre o que eu falei anteriormente. Querendo ou não, é muito difícil você não sentir uma pressão jogando contra a Laude, que eu acho que atualmente é um dos melhores times. O principal ponto para mim que eu tento levar é usar essa pressão de forma positiva, que é me ajudando a melhor ficar mais concentrada até no próprio jogo. e não tentando me abalar, por exemplo, se acontecer algo de errado dentro de jogo, eu tentar continuar, tentar deixar isso para lá e esquecer e focar nos próximos passos. Porque se eu ficar pensando no que já passou, acho que não vai mudar em nada, só vai me atrapalhar em tomar as próximas decisões. Mas é isso, eu sinto que é uma pressão sim, eu espero que isso não me afete muito, eu consiga jogar meu jogo e fazer um bom link. Para mim, o principal ponto dessa série é que eu sinto, pelo menos, que a gente não tinha nos últimos splits, principalmente na primeira final, eu sinto que a gente não tinha muita confiança para jogar contra eles, a gente sentia que era um time pior, por questão de treino, por questão de muita... Eram momentos diferentes, né? A gente talvez não tivesse com uma liga tão boa no grupo ali, a gente já estava meio quebrado e o pessoal não sabia, o pessoal de fora não tinha noção disso, então eram momentos diferentes. Agora, como eu disse, eu acho que é o momento que a gente mais sente confiança no nosso jogo em si, então independente de quem contra quem a gente vai jogar contra, a gente sente que a gente está muito forte, tá ligado? Então eu espero que isso seja o ponto principal para o nosso jogo contra eles. mas com certeza é inegável que quer uma pressão diferente, eles são um time mais forte também junto com a gente ali no campeonato, então obviamente vai ser uma série mais pegada em questão de tensão, de pressão, de todos os pontos. Olá, PEN! Após vencer a equipe da NTZ e com um avanço para a grande final da UP contra a equipe da Laude, a minha pergunta para vocês é a seguinte, o que podemos esperar dessa equipe não só para essa grande final e também para uma possível nova final daqui da nossa pensuda? Responde aí! Salve! Nós estamos tentando muito, vai ser muito divertido ter um jogo contra a Laude, e nós estamos prontos, certo? Sim! Nós estamos! Salve, PEN! Eu gostaria de saber o que vocês planejam para esse confronto contra a Laude. Salve! Salve, meu irmão! Salve, Brian! Você pergunta... Cara, tem um pique secreto, tá? Começa com Y. Tem vários piques secretos ali, o principal tem espada e joga para a Laude, sabe? Então... Mas não falam muito o nome dele. E aí galera da PEN, chefe na área aqui para mandar um recado, na verdade, fazer uma pergunta aí para vocês, a PEN me convidou, então estou aqui para fazer um questionamento. Assistindo o ensaio de The Rift aí, esses últimos episódios que saíram, por sinal está muito bom, vocês estavam no episódio numa fazenda, num sítio, alguma coisa assim, se divertindo, e chegou um momento aí no finalzinho do episódio, num momento mais intimista, mais próximo, que pareceu que existia um clima de Last Dance, com as palavras do Jero falando que ele queria ganhar para ficar mais tempo junto de vocês, parecia que após esse split, esse ciclo se encerraria. Existe esse sentimento de Last Dance nessa line? E isso motiva vocês a vencer agora de uma vez por todas, porque pode ser a última chance. Óbvio, salve, Chaepão! E aí, Chaepão! Pô, curtir, Perton, Chaepão! Acho que o principal é que a gente está no core dessa line já há um bom tempinho, eu pelo menos vejo que talvez seja a melhor chance que a gente tenha de conseguir o título, de conseguir performar, de conseguir o objetivo que a gente tanto quer. Então, óbvio, a partir do momento que você está com pessoas que você gosta, que você tem carinho, uma pessoa que você conhece já há um bom tempo, isso é uma motivação a mais, sem dúvida. Então, obrigado! Então acho que isso é o principal, realmente. Eu acho que não dá para falar que tipo, pô, a gente está jogando aqui só porque, pô, eu só quero ganhar o CBLOL porque eu amo carioca e eu preciso dar esse título para ele. Não é só isso, só porque eu quero ganhar por causa de mim, por causa da minha carreira também, por causa da minha história, mas eu gosto, é um time que eu particularmente gosto muito de jogar e eu sentiria que seria muito injusto conosco se a gente não conseguisse o título no final das contas, tá ligado? Então assim, porque esse último split a gente tem esse a mais e tem esse feeling de que, por talvez ser a última The Last Dance, a gente realmente meio que precisa. Eu acharia muito injusto se a gente terminasse esse ciclo sem conseguir o título, então acho que essa é a motivação principal para nós no momento. Concordo. E chegamos ao fim de mais um P-Respoint. Muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas, me digam o que vocês acharam desse formato novo. Menos dos caras do Ilha das Lerdas. Menos do Minerva demais. Todo o resto tem muito carinho. Ilha das Lerdas. Escoeira, meus irmãos, não esquece de dar aquela notinha boa para nós nas cartas. A gente conta com a consulta de vocês para esse próximo domingo, estamos bem animados, bem confiantes, façam barulho, subam a hashtag bem em todos os lugares possíveis e é isso. Tchau, tchau, tchau.